Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então todas as roupas alternativas que dá pra gente comprar. A gente vai ter então, a roupa do Ken, cara, infelizmente, meu, as roupas estão extremamente caras aqui no Street Fighter V, cada roupa alternativa, cara, tá saindo por 40 mil Fighting Monies, 40 mil, cara, eu quando eu olhei de relance falei, putz, 4 mil, né, beleza, estourei, vou comprar todas, mano, é 40 mil, cara, meu, é Fighting Monies demais, eu consegui comprar só algumas com o dinheiro que eu já tinha, por ter zerado o game, então eu comprei o do Ken, a da Kami, o do Nash, o do Mr. Bison, eu não comprei, do Vega eu não comprei, o Bird também não, vai ter a roupa da Karen, a Hermika, o Zangief eu comprei, o Dao Sin não peguei, o Hashed, esse personagem que é bem massa, eu curti ele pra caramba, eu peguei a roupa dele também, a da Laura eu também peguei, o Fang não, o Nekali também não, e o personagem novo, que é o Alex, pra quem tem a Season Pass, já tá vindo, aí entra uma outra questão, que eu vou fazer um outro vídeo mostrando pro pessoal, então essas são as roupas alternativas, tá, de todos os personagens do Street Fighter V, que dá pra você comprar, e as cores, vou mostrar pra vocês que ainda não aparece nenhum personagem, tá, e as cores, vocês vão ter mais 3, e cara, também é super caro, 10 mil Fighting Moneys, uma cor cara, 10 mil, mano, isso aqui tinha que ser tipo 200, 500, cara, 10 mil, é quase que inacreditável, pra você pegar 3 roupas do Ryu, você precisa de 17 mil Fight Moneys, cara, é dinheiro demais, é dinheiro demais, eu vou pegar aqui o do Ryu, vou comprar aqui as 3 roupas do Ryu, mas cara, meu, estou decepcionado com a roubalheira, cara, está pedindo muita grana, meu, muita, muita grana, 40 mil, achei sacanagem, meu, pega aqui do Ken também, e provavelmente eu não vou pegar a Season Pass, tá, a minha versão do game é, a minha live é americana, e meu, a Season Pass pra mim tá saindo 200 pau, esquece, não vou pegar, eu vou fazer o gameplay na conta do meu irmão, aonde tá com a Season Pass, mas no outro vídeo eu vou explicar isso pra vocês direitinho, tá, então galera, esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou deixa um gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até o próximo vídeo. E aí